Fala galera, vai começar mais um vídeo agora E esse vídeo vai ser, ó, pesadão O que que tá acontecendo? Tá Pode? Pode Tá vendo? Tá vendo? Tô mexendo em tudo, o que que tá acontecendo? A gente foi conhecer a casa do guri, dos gorilá Mansão dos gorilá, não sei o que Eu já vou ir, já mudei TV, ó, vem cá, eu vou mostrar pra vocês Que estão tudo aqui E a gente foi lá conhecer, eles não tem nada na casa Vem com o que o Jota fez? Deixa eu gostar desse aqui O que o Jota fez? Deixa eu arrumar todas as minhas coisas As minhas coisas, a geladeira que eu comprei O sofá que eu comprei, o micro-ondas que eu comprei O Jota vai dar pra eles Vixe Sem falar comigo? Tô separada É, eu tô bem de boa Eu vou mostrar pra vocês o que que eu vou fazer E a fritadeira também, falou pra pegar o micro-ondas E a fritadeira também, falou A fritadeira seja que ele, vai? Mas ele falou isso E vamos carregar a câmera, o bagulho é que vai fazer Eu não vou criar treta O micro-ondas tá aqui Não é o micro-ondas isso aí, né, ó Isso é o da casa O Jota, a geladeira não era essa maior aqui? Eu acho que é meio pequena A geladeira ele falou que é de fora Não, mas é meio pequena Imagina se ela desce lá com uma TV pra nós Deixa eu levar, deixa eu levar Deixa eu levar Uma coisa assim, vamos usar? Não O que eu uso? Uma TV seria caro se não quiser É, mas quer ver? Se tiver alguma coisa aí, se quiser Beleza, pode deixar Eu vou procurar aqui pra você achar mais alguma coisa pra vocês levar Dá uma olhada aqui pra você achar mais alguma coisa Um gado do caralho Tô pegando tudo as minhas coisas O Jota, ele teria uma cervejinha pra deixar a geladeira? Dá pra cá? Tem, quer levar? Tem A geladeira tá ó, a geladeira tá cheio Qual que você quer? Ficar pra virar sol Solzinho ou essa aqui? Ah, pode ser quando o seu coração tiver Aqui ó Deixa Só? Dá um bom serdão ainda Tá querendo ir mais Então faz o seguinte, pra cá você serve, vai pôr um moço Ok Tá bom O que? Eu não vou querer levar não, ele tá muito suado Sério? Não, mas ele não tem viagem, leva mesmo Não, mas ele não tem viagem, tá muito feio pra não levar Deixa aqui Ah, dá um básico? Não, não, mas ele guarda Para aí Você vai usar um? Dá pra usar Dá pra usar Tão vendo, né? Tá, você não tá esquentando bem? Tá funcionando super bem as micro-ondas Eu paguei 300 quantos micro-ondas novinho Mas então faz o seguinte, fica com ele e dá aquele balanço, o cromadão Não, esse aqui é da casa, não posso dar Nossa Vocês estão vendo a folgação, né? Se não serviram, jogamos no lixo Não, o que eu vou fazer? Filho da puta Legal, legal O que ele vai fazer? O que que tá acontecendo? O Vini acabou de comprar um puta de um carrão Né? Eles têm dinheiro pra alugar aquela casa toda Aqui ó Eu vou levar escondidinho Quando chegar lá na casa, eles despejar tudo Eu vou chamar os piá Num canto numa sala Dizer que eu tenho um negócio que eu trouxe pra eles Pra entregar pra eles Vou tirar O que é isso, Janela? E vou Ou paga esse caralho O que é isso? Ou vocês pagam tudo Ou então vocês estão fodidos Vão levar bala Meu Deus Vai estar bem folgada, né? Ainda reclamando ainda as coisas Deixa eles levar Deixa eles levar Não quer levar até a TV Deixa o Jonathan achar que ele vai dar tudo Deixa Eu vou voltar bonada Olha, estão lá reclamando ainda as coisas Diga que eu vou voltar bonada Para de gravar porque eles estão folgados demais Eu vou gravar agora pra vocês Vou levar na geladeira Eu vou gravar pra vocês agora só lá na casa E eu vou gravar Até o gato A cena que vocês merecem ver Porque o Jonathan quer dar um de bom Dando as minhas coisas que eu paguei Cara, 1.300 eu paguei Não, 1.600 eu paguei na minha geladeira Caro 300 conto no micro-ondas Tá? E 400 pila naquele sofazinho ali Pois é Pro Jonathan pegar do nada E eu vou dar pros guris Sem nem falar comigo Sem nem falar comigo, tá? E aí se eu começar a reinar agora E os guris tendo dinheiro pra comprar É, tem dinheiro pra comprar Se eu começar a reinar E bater boca agora e brigar Nossa, vai dar um par O que eu vou fazer? Deixa ele levar Eu sei muito bem que eles estão com dinheiro Porque a gente foi lá conhecer a casa E eu vi o Vini Com um bolinho de dinheiro Na maletinha dele lá guardando Pode deixar Deixa ele levar Me diz uma coisa Que carro é aquele ali do Vini? Você tá filmando? Aham, que carro é aquele ali do Vini? Aquele é o Audi O Audi é o Audi O cara tem dinheiro pra comprar um Audi Não tem dinheiro pra comprar uma geladeira e um sofá Meu nome é seu, nega Você acredita? Eu não é isso Você tá gravando? Tudo certo Você tá filmando o make-off do meu vídeo? Tudo certo Ah, se que lendo aí, galera Hey, che aí, ali do lado Hey, che aí Olha, tudo certo Confia em mim que vai dar tudo certo Consegue comprar um Audi Comprar um Audi Mora numa mansão E não tem dinheiro pra comprar uma geladeira Tá certo Rapaziada, não tem dinheiro pra comprar um Audi Galera, cheguei aqui Eles interessaram todas as coisas Vou mostrar pra vocês Guardar uma coca A gente guarda uma coca A gente guarda uma pistola A coca Que zona Vem da igreja Você tá aí preso Que gi Sai nem gordão Fica aí, meu Pô, sai nem gordão É, deu tudo certo Gostou da geladeira Gostou da geladeira Ó, fim Paraca, velho Meu, tô certinho Você vai precisar gastar mesmo Né? Ficou certinho, mano E que dor não está lá embaixo Nossa, velho, muito obrigado É, era de salvão São muitos que eu vou Podem trocar de pau aí Não, não tô fazendo nada O meu dia pode ver É, é Obrigado, velho Vamos colocar a coca Beijo Nada Tá tudo certo Tá tudo certo Já depois pra gelar Coloquei a coca pra gelar Essa coca tá aqui Faz uma semana Vamos lá Primeira vez Ó, primeira coca dentro Só observar Na hora certa Eu vou dar o bote Mal sabem eles o que Esperam Com você eu vou me resolver depois Não tem problema Pode tirar esse aí Não Pode ir, passa reto Chega aqui, Marcelo Não, nada Não, de boa É de boa Agora eu subo atrás Agora eu vou subir atrás Onde vocês vão? O quê? Posso subir pra cá? Quer conhecer? Quer conhecer? Vai vir, mano Conhece a casa? Tá certo aqui, né? Esse aqui é o quarto maior da casa O que você tá fazendo aí? Bonito, né? Tá bem bonito pra tua cara, né? Que isso? Que dinheiro Você aceita o bagulho de graça Tendo dinheiro pra poder comprar, né? Você sabia que eu vou fechar a porra da porta? Você sabia? Você sabia que tudo aquilo que o Jonathan deu pra vocês Eu comprei com o meu dinheiro? Não, mas... Você sabia? Eu queria... Deixa eu posso explicar ou não? Pode Esse dinheiro aqui é o que a gente tem reservado pra comprar geladeira Ah A gente ganhou Não, mas o Jonathan deu geladeira Não, mas ele deu Mas então Mas ele foi de presente Ah, o Jonathan deu de presente Uma coisa que não é dele Deu, né? Que delícia, o Jonathan tá louca? Passa, passa, passa a grana Pode botar na mochila Não, tu não abre a porra da porta Bota o dinheiro na mochila Vai Vocês não vão ficar... Não O Jonathan não vai dar nada que não é dele O Jonathan... Quer levar também? Vai Pode pegar um cinto Coloca... Não Eu dois conto Dois conto Tudo aquilo que o Jonathan trouxe ali Deu uns dois conto Bota o dinheiro na mochila Vai Caralho Ó, vai querer me enrolar agora, porra Vai querer me enrolar agora? Bota o dinheiro na mochila, vai Vai E se vocês me dedurarem pro Jonathan, vocês estão fodidos Se contar pro Jonathan que me deu dinheiro Vai se fuder na minha mão Ele deu o caralho que o negócio é meu, vai Coloca o dinheiro aí Mas tem tudo ali Coloca a porra do dinheiro aí Bota aqui Tá aqui Não é que eu não consigo fechar Fecha aí que senão ele vai ver Vai, fecha Tem geladeira, não tem dinheiro pra comprar um Foda-se Vai fazer vídeo Bota o dinheiro aqui É só 20 Dá aqui, caralho Não, não vai ficar com nada Vocês pegaram dois mil conto de material meu lá Aí eu que paguei a porra da geladeira Eu que paguei o sofá O Jonathan não tem que dar nada que não é dele Sem falar comigo ainda Vocês com dinheiro pra pagar uma porra de uma casa dessa aqui Pra comprar um Audi Não tem dinheiro pra comprar uma geladeira Mas o Audi foi caro e tudo Essa dele era batida Não quero saber Então vai tomar água gelada dentro do teu Audi E ó Eu só vou dizer uma coisa Se vocês contarem pro Jonathan Que vocês me deram dinheiro Vocês estão fodidos Morreu aqui, entendeu? Deixa eu guardar esse dinheiro aqui Não Sabe o que aconteceu? É que esse dia a gente ia comprar a geladeira realmente Só que daí como a gente ganhou Essa dele era Não vem contar a lorota pra mim Dá pra comprar um fogão? Não conta a lorota Ó, acabou, entendeu? Ó Se vocês contarem pra ele Vai dar separação E a culpa da minha separação vai ser de vocês E vocês vão se fuder na minha mão Não quero saber, entendeu? Silêncio Morreu aqui Peguei dinheiro mesmo Não quero nem saber O Jonathan quer ficar pegando as minhas coisas Sem conversar comigo E dá pros piar Ó a puta do casão que os caras tão morando, cara O Vini acabou de comprar um Audi Cara, quer pegar todas as minhas coisas Sem dar um real O caralho Não, vou cobrar mesmo E se eles me der a durar Os homens tão fodidos na minha mão